Fala pessoal, eu sou o JazzGhost, não era pra você aparecer ainda não, Cherry, eu tava te tirando da câmera Ai, você não fala, menino estrupício Fala pessoal, eu sou o JazzGhost, eu estou totalmente sozinho aqui no Minecraft Origins Agora pode vir, ó, pode aparecer Cherry, se você está aqui, é porque nós temos, nós temos uma nova competição pra rolar no Minecraft Origins Ah, pronto, ah, pronto, era só o que me faltava Cherry, a parada é o seguinte, olha só, um inscrito sugeriu o seguinte, não, Cherry, não começa JazzGhost, cadê minha raposa? Ah, tem uma área de raposa ali agora, você quer ver? É minha raposa Tá, ela tá no cercado dela, ué Chega mais, deixa eu te mostrar uma parada, deixa eu te mostrar uma parada, eu vou falar do desafio, galera Cherry, não fica quieta, olha isso aqui primeiro, olha que da hora, olha, olha Ai, que bonitinho, você botou bem de verdade? Botei que ela tá cheia de mel Tá, nossa, tá lotado de abelha já Olha lá, tá ela dando coisa, ó Mas essas aí, se você quiser multiplicar, você pode mesmo Aí pra cá, ó, quer ver, ó, vem cá Passei direto, droga Pera, calma, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Tem umas áreas Pera, onde é que você tá? Ué Tenta subir aqui, ó, vai Aqui, ó, acho que a sua tá aqui, ó, sua roupozinha, ó, chega mais, chega mais, chega mais Ai, meu Deus, eu caí aqui Cadê ela? Só se ela tiver morrido Não, ela tá aqui, ó, ela tá aqui, ó, ela tá aqui Olha ela aí, ó, grandona Ai, meu Deus, que neném bonita, você lembra de uma hora? Meu Deus, ó, Cherry, para de usar a flor, tira a flor da mão A Sabel tá te seguindo Agora vamos pro desafio de hoje, Cherry, a parada é o seguinte O inscrito Alessandro Bahia, ele deu a seguinte sugestão de desafio A Corrida dos Minérios Regras Os participantes têm que pegar uma barra de ferro, uma de ouro, carvão, redstone, diamante e esmeralda, Cherry Só que tem um porém, eu decidi que você não precisa pegar o diamante Porque o diamante vai ser o mais chato você ficar minerando buscando Obrigada Você tem que achar, Cherry, a parada é o seguinte, ó, então vamos lá Ferro, carvão, ouro, redstone e esmeralda De novo, ferro, carvão, ouro, redstone e esmeralda Aí você vai ter que colocar os itens aqui, beleza, ó, os itens vão vir aqui E a gente vai ter que minerar Só que tem um porém, não vale pegar ferro lá da farm de ferro, tá? A gente tem uma estação de mineração lá na frente, vocês sabem da que é, né? Se você quiser, você pode ir lá, tá? É válido Mas vamos lá, pessoal, primeiramente vamos fazer o seguinte, ó Eu preciso pegar algumas coisas aqui, ó Eu vou guardar todos os meus itens na mochila, como eu fiz anteriormente Pra poder ficar uma partida justa Então vamos depositar tudo isso aqui Você já tem crafting table aí, Cherry? Isso não é uma mochila, eu tô muito confusa Jesus, como é que a gente vai minerar esmeralda? Não, você vai ter que trocar com o villager Aí você pode dar o jeito de você trocar com o villager Entendeu? Tem vários villagers pelo reino Tá? Essa roupinha de competição Pera aí, tô pegando minha roupa de competição Me dá peixe, tem peixe Peixe? Por que isso que é peixe? Tem peixe aqui, eu acho Eu acho que tem peixe Você gosta de peixe? Tá, beleza Eu preciso fazer fornalha Você tem fornalha com você? Tem Tá, eu preciso E crafting table também, certo? Certo Cadê o peixe? Aqui, Cherry, nessa comida Aqui, ó Aqui, ó Do outro lado, do outro lado Oi, oi Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu pegar aqui mais um, pessoal Pra eu fazer uma nova fornalha pra mim Pra gente poder utilizar Você não tem carvão não, né, Cherry? Tem Joga fora, que a gente vai precisar do carvão Bota ele aqui na mochila Pode botar na mochila Isso é uma mochila, ok? Isso não é uma mochila É uma mochila, sim Então a parada é o seguinte Galera, quem conseguir essas paradas primeiro Vence Vamos recapitular, então Ferro Ouro Redstone Carvão Esmeralda E tá faltando um, Cherry Lápis lazuli Esqueci o lápis lazuli, galera Não, Cherry Você não vai cruzar os gatos Deixa eu ter um gatinho Você vai ter na hora certa Tá bom, galera A parada é o seguinte Então tá aí tudo certinho Tá? Quem conseguir os primeiros Todos os minérios primeiro vence E vale lembrar Cherry Cherry Volta aqui Por isso você queria o peixe, velho Nossa, que raiva Que raiva Bom, lembrando que você não pode pegar nenhum item que tiver aqui dentro Então você pode trocar com os aldeões, tá? Com os que ainda existirem, os que ainda deram de expor, né galera? Você pode trocar pra conseguir a esmeralda Mas você não pode pegar nenhum item que tiver aqui dentro Tá preparada? Eu tô, mas eu acho absurdo Sabe por quê? Posso expor Vou expor ele na internet Olha só Você mora aqui Você sabe os village que eles vendem? Ó, pega a madeira e vai nessa primeira casa Ó, nessa primeira casinha, ó Essa primeira casinha aqui, ó Tem um pescador Ele vende coisa barata Se eu não falasse nada Eu ia fazer como? Não ia fazer, né? Então, galera Vamos nessa Você tá preparada, Cherry? Tô preparada É madeira bruta que ele vende? Não sei Não, não Você vai pegar aqui da minha casa, não Não, não Sem distribuir as construções 3, 2, 1 Valendo Oficialmente valendo, Cherry Vamos lá Aqui, ó Tem madeira Você sabe onde distribui as minhas construções, não? Pelo amor de Deus Ó, eu acho um absurdo Porque você sabe quantas madeiras que é Eu não sei Sabe? Não, cara Ele quer bolt Bolt Ele quer um barco, Cherry Tô te julgando Tá vendo? Ele nem explica, gente Eu sou Nossa, não Você tá muito em vantagem Ai, eu tô com minha armadura de diamante Deixa eu tirar ela Pronto Nossa Não, tá vendo, gente? Ela se fofa Ó, já tá reclamando, mano O que você tá reclamando, Cherry? Eu acho assim Se você ganhar, não vale Não vale? Se você ganhar Você vai perder Eu acho que quem vai ganhar Vai perder Quem vai perder Vai ganhar Se você ganhar Você vai perder E se eu ganhar Eu vou ganhar E se eu perder Eu vou ganhar Olha aí, fecha Nossa, Cherry Só lembra de fechar Pelo amor de Deus, tá? Fechar o que, menino? Fechar as portas Pra eles não fugirem, cara Fecha tudo E eu já tenho esmeralda, Cherry É claro que você tem Você rouba O que eu fiz? Que machado que você tá usando? Posso ter infortuna Não, é de ferro Você sabe onde é que é a área de mineração, né? Você lembra? Não Nossa, gente Eu tenho que ajudar ela, vai Não, eu tava indo Onde é que você tá? Eu nem sei onde é que você tá Você vai ver quando eu fizer competição no meu mundo Que eu sei onde fica tudo Eu não sei onde é que você tá Onde é que você tá, Cherry O que você tá fazendo? Tô cortando suas árvores Mano, pra que você tá cortando Ele só precisa de um barco, Cherry É cinco madeiras Vai, troca, vai Eu tô esperando ela, galera Vai, ó Entra aí dentro Eu toco com o cara Cuidado pra ele não fugir Vai, vai, vai Pera aí, estropice Tem que fazer um negócio Meu Deus Aí você vai seguir reto aqui, ó E vai subir a trilha E você chega lá na área de mineração Tchau Nossa, olha lá Roubando Não, não vou esperar não Você tá muito devagar Você compra mil madeiras Não mandei você tirar mil madeiras do negócio É embaixo do Iron Golem gigante Tô entrando aqui, ó Já tô chegando, galera Fica lá Ele tá Porque ele conhece o mundo dele A coisa mais injusta que tem é esse negócio Que o Jazz Ghost faz comigo Vocês não acham? Ah, achei redstone Eu vou pegar uma redstone só Pra navacalhar com ela Comenta Jazz Ghost injusto Beleza, galera A gente já tem a esmeralda Comenta Jazz Ghost dança K-pop Onde é que você tá? Não, tô chegando na collab Eu tô Ó, já peguei redstone também, Cherry Escolhe o meu escolhão aí É o seu mundo Vai ser estupido Não, não sai Quem vai achar lápis lazuli primeiro? Não sei Quem vai achar ouro primeiro? Ai, é caminho sem saída, galera Nossa, eu tô sem carne, velho Sai daí, tia Sai, sai, sai Você pegou a redstone? Eu sei o estupício Por que você não pegou a redstone? Claro que eu peguei na estupícia Tá vendo? Só na minha frente agora Porque eu peguei um caminho sem saída Aqui tem caverna, ó Tem caverna aqui, galera Aqui você pode quebrar à vontade, viu, Sá? O problema, pessoal É que eu tô com seis carnes só, velho Eu esqueci de pegar frango Nossa Vai ser estupícia Ali, ó Tem carvão, galera Achei carvão Boa, boa, boa Carvão tá aqui Eu vou pegar uns carvão também Extra, pessoal Pra gente poder refinar O ferro e o ouro Tá, boa Conseguimos E agora, hein Será que eu venho pra cá? Que bom pra você, desgoste Você tem madeira aí, né, Sá? Então você pode fazer tocha É? Ué, não sei, velho Espero que sim, né Que senão não tem problema aí Achei ferro, achei ferro, galera O que que foi? Pronto Ok Ih, agora tem que tomar cuidado, galera Ó Precisamos agora de ouro Ai, meu Deus Cadê? O que que você achou, Cherry? O que que você achou, Cherry? Um negócio aqui Sá O que que você achou? Ah, um negócio aqui Droga, 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 droga Droga Caminho sem saída, galera Tomara que você não ache também Desgoste se eu não souber como que volta Não, você pode dar barra kill Não tem problema, não Ou se mata mesmo Quê? Nossa, sabe o jeito que você fala comigo? Não, não Você entendeu Não me sacrifica Gente, olha Caraca, mano Cadê ouro nessa bodega véia? Esse que é o desgoste? Achei na psa Não Que isso? Ah, ele tá com o encantado Que louco, galera Que? Encantado? Tá roubando Não, é o esqueleto Não sou eu, não Tá, galera Agora a gente só precisa de ouro pra ganhar Tomara que não ache nunca Você já achou ouro, não achou? Aposto que já, velho Ela achou ouro, galera Mas eu tenho que refinar ainda, galera Mas calma Vamos procurar o ouro primeiro Eu nunca vou achar Ah! Achei ouro Que susto! Meu Deus do céu Surgeu dois esqueletos na minha frente do nada Cherry Eu vou morrer Eu vou morrer Cherry O que? Consegui tudo já Desgoste, eu tô com problema Eu spawnei Eu não sei onde eu tô Pode dar TP em mim Não tem problema Ah, meu Deus Não, calma, calma Dá TP aqui, não Não O que ele fez comigo? Nossa, deu ruim Corre, rapaziada Corre E agora? Onde eu coloco isso? Não, não, não Sai Minhas coisas, ninguém sai Minhas coisas, ninguém... Oi? O que? Ó, agora não pode dar barra aqui Eu tenho que se matar Pra ficar desafiador, Cherry Ih, menino Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá faltando alguma coisa, galera? Tá faltando ou não, né? Aqui Carvão Aqui, carvãozinho Vai, 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 ferro Tem que se... O que você tá rindo? Cadê? Cadê? Eu preciso me matar de algum jeito Vai, esqueleto Me mata Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso Ah, eu preciso me matar Aí Agora é só correr pra baixo, galera Ganhei, Cherry Ganhei Não, não, não Sai pra lá, estropeza Não, o carvão Ai, eu não canso Eu também não Nossa, como é que você fez esse negócio? Coloquei Ganhei, ganhei Nem vem Eu ganhei, eu ganhei O que ganhou, Cherry? Você não botou nem a redstone Ah, não Que ódio Eu não consigo subir Você fez Ah, não Não, você sabe Cherry, você esqueceu de botar a redstone Não tem desculpa Ai, que ódio Eu sou baixinha Nossa, Cherry Essa foi por muito pouco Eu não quero mais brincar com você É injusto Sabe por quê? Ele conhece aqui, gente Eu não conheço Não, Cherry Onde é que eu tive vantagem sobre você? Fala aí Um momento Você tá na sua casa Você tá na sua casa Galera, vale lembrar Que todas essas brigas Que eu e a Cherry tem Ô, Midas Não tenta sair, não É só zoeira Tá pra ficar engraçado Zoeira o quê? Tô com raiva A menos acho que eu Zoo Galera, a parada é o seguinte Se vocês querem mais desafios com a Cherry Deixem nos comentários Sugestões de desafio Esse, como eu disse pra vocês Vocês acabaram de ver Ele foi um desafio sugerido Pelo inscrito Que deixou nos comentários Então continua sugerindo mais Que eu vou trazer a Cherry Pra poder dar uma sova nela Beleza? Por aqui, galera Um grande abraço Ah, não se esqueçam De ir lá no canal da Cherry, pessoal Tem uns vídeos bem legais Eu participo de vários deles Então, deixe seu like Se inscreve lá no canal da Cherry Conheça lá Deixa o like nos vídeos dela também Até a próxima Falou-se, fui O grande vencedor Vai ir embora Tchau Tchau Tchau